A repercussão, a gravidade, as consequências das revelações que nos traz a Folha de São Paulo no dia de hoje são impressionantes. As pessoas estão perplexas. A desfaçatez, a maneira como o Deltan da León trata com os demais procuradores da Lava Jato, com o juiz Sérgio Moro, com seus familiares, a maneira como ele trata a Operação Lava Jato como um negócio acaba sendo surpreendente, até mesmo para nós, que sempre denunciamos a sua conduta. Eu, particularmente, junto com o deputado Vadir Damos, em 2017, denunciei para o Conselho Nacional do Ministério Público e já afirmava que era uma total ilegalidade, um assinte, o que o Dallagnol e o Moro estavam fazendo. Mas o ambiente no país era outro. Por mais que a Conselho Federal fale que um juiz e um procurador pode acumular atividade de magistério, atividade acadêmica, era evidente que palestra para bancos, para grandes investidores, não poderia ser caracterizado como uma atividade acadêmica. Mas o Conselho Nacional do Ministério Público, na época, entendeu que era possível que ele continuasse fazendo da Lava Jato o seu negócio. Eu não acredito que isso se repita. É por isso que nós vamos voltar ao Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público chega a ser um deboche à sociedade. Fica claro que, para eles, não tem nada de combate à corrupção. Em alguns casos, ele chega a sugerir para uma procuradora que aproveite uma denúncia na área da saúde para tentar explorar palestras pagas da Unimed. Eles falam com todas as letras. É preciso ver o valor. Podemos ver uma entidade que tenha caráter filantrópico e que pague altos valores por palestras. Assim vai ficar mais fácil da gente se proteger e não ser explorado isso contra nós. Dá um ar de legalidade para que as pessoas acreditem que o nosso interesse é fazer palestras para incentivar a cidadania e o combate à corrupção. Acabou, Dallagnol. É muita cara de pau. É muita hipocrisia. A Lava Jato é uma farsa. E a cada dia isso fica mais claro. A Lava Jato é uma farsa.